Ah, cadê o vídeo que a gente já vê do Régis Tadeu falando? Ó, Casimito reage ao Régis Tadeu, comecei a ver e parei, vamos ver aqui, vamos ver. Ó, e o maluco que falou mal primeiro do Cazé, né? Qual é o nome desse maluco? Paulinho Vilela? Qual o nome desse maluco? Ele que falou mal, ele que já começou, ele levantou a bola pro Régis Tadeu. Mentirosas do mundo, porque você parte do pressuposto que o react é feito quando você tá vendo aquilo pela primeira vez. Claro que não. Igual eu. Aí, pegou a gente que é reactor, pegou a gente que é reactor. Eu acho que a gente tinha que criar uma plataforma só de react também, tipo tem o TikTok que é só de dancinha, criar a plataforma dos reactors. Ele matou, né? Eu vejo a parada primeiro, o trailer da parada, aí penso assim, porra, aqui dá pra meter um susto. Essa porra eu aprendi lá no curso do BRKS Edu. Aqui dá pra meter um comentário, aqui eu posso fingir que fiquei surpreso, aqui eu posso fingir que... Então a gente faz tudo isso, né? É, a gente faz uma análise, pré-react, faz todo o planejamento, o roteiro, da reação. Aí depois o que a gente faz? Tudo que aquele bom que reactor faz, que é o quê? Reage. E o público gosta. Cara, eu fiz um vídeo falando da falta de conteúdo desses influenciadores digitais, aí eu incluí o Casimiro no meio disso. Nossa, precisa ver a onda de ódio que eu recebi dos fãs do Casimiro, bicho. E eu dava risada, bicho. Falando o quê? Não, o pessoal dizendo que eu jamais poderia colocar o Casimiro no meio desses influenciadores digitais, porque o trabalho dele não é esse, ele fornece outro tipo de conteúdo. Eu falo, justamente porque eu sei o tipo de... Falta de conteúdo dos influenciadores digitais. É, eu não sou influenciador digital, né? Eu não me coloco como influenciador digital. Vou seguir. E eu não tenho conteúdo, né? Isso é verdade também, não tem jeito. O original, é isso? Hã? Falta de conteúdo original. Falta de conteúdo, não. Falta de conteúdo. Cara, qual é o conteúdo legal que um cara como o Carlinhos Maia, aí, o... Escola MRM Studio de Infarto Simulator, em busca da placa de vídeo perdida. Valeu, cara. Não é, Carlinhos Maia? Vai, Carlinhos Maia. Qual é o conteúdo que esse cara tem pra oferecer, bicho? Cara, é cifrado, né? Eu achei que ele fosse me humilhar mais, tá ligado? Muito bem. É, cara... Tipo assim, eu já falei essa parada, tá ligado? Eu acho que é muito uma questão de identificação, sacoé? De verdade mesmo. Acho que é muito... Eu, cara, que ele é um cara que tem conhecimento, sacoé? De, tipo assim, pô, de se achar superior a outra pessoa porque ele tem o conhecimento... E ele tem mesmo, tá ligado? É o que eu falei, ele é um crítico musical. Ele é um cara que entende pra caralho. O cara que tem o conhecimento, ele é superior às pessoas que não têm conhecimento? Óbvio, é melhor. O cara é melhor. O cara vale mais. Pro mercado, ele vale mais. Ele faz mais, ensina mais. É, então ele é melhor. Então ele é melhor. Então a gente discorda do Cazé, né? O cara é melhor. O cara é melhor. O cara conhece, o cara é melhor. Pô, mano, isso aí já era, tá ligado? Isso é mó bobagem, mano. Tá ligado? Isso é mó bobagem. Porque, tipo assim, as pessoas... Por exemplo, o meu sucesso, que eu já falei, né? Gordo quando não caga na entrada, caga na saída. Que isso, cara? Gordo quando não come na entrada, come na saída. Se bem que é impossível, né? O gordo come o tempo inteiro. Come durante todo o trajeto, né? É foda. Sucesso é foda. Sucesso é condução no Hulk, né? Mas se deve é, tipo assim... Porra, eu, que sou um streamer que tô num patamar um pouco abaixo do Cazé, me considero mais famoso que o Luciano Hulk, imagina ele. Isso aí é falsa humildade. É falsa humildade essa porra, né? Então, tipo assim, tem gente que só quer ali ter uma companhia mesmo. E eu acho que, tipo, eu faço... Por exemplo, pô, o que o Casimiro faz bem? Eu acho que eu conto bem histórias, tá ligado? Se é pra falar alguma parada que eu faço bem, eu acho que eu conto bem histórias. Casimiro conta bem histórias? Mas, galera, o que vocês acham? Casimiro conta bem histórias? Come bem a história? Não, come não. Conta bem histórias. Conta bem histórias. Se tem uma coisa que eu faço bem, que eu poderia dizer, que atrai as pessoas pras minhas lives é... Primeira performance. Como jogador de videogame e streamer em si. Eu tenho uma boa performance, isso eu posso falar. Também uma coisa que eu acho que as pessoas gostam, na minha live, é de ser humilhadas. Porque, na verdade, no mundo de hoje, você não é mais humilhado em lugar nenhum. Se você é humilhado no trabalho, você processa o cara por assédio moral. Se você é humilhado pela tua namorada, você não tem namorada. Essa é a verdade. Então, você não vai ser humilhado por ela. Então, você acaba não sendo mais humilhado hoje em dia. Então, o cara faz o quê? Vem na minha live pra ser humilhado. Eu acho que isso eu faço bem, humilhar as pessoas. As pessoas sentem falta dessa humilhação cotidiana. Tipo assim, pô, isso pode ser um trunfo. Pode ser uma coisa boa que eu faço, é isso. Mas, eu acho que isso já foi, mano. Essa era do, tipo assim... Essa era, é... Esse tom professoral que o Regis Tadeu tem. E que vários influenciadores têm. Pô, mano, isso não pega mais a molecada, tá ligado? Isso não pega mais a molecada, saco? Tipo... Hum, mas aí, cara, aí é uma pica. Porque, tipo assim, o cara quer ser idiota. O cara quer ser imbecil, mas não quer que ninguém chegue pra ele e fale assim... Cara, você é um imbecil. Você é um idiota. Então, o cara que... O cara que tem esse comportamento de falar assim... Pô, vocês estão perdendo tempo. Com imbecilidade. Depois, quando tiver ela mais velha, vai falar... Pô, poderia ter feito isso. Poderia ter estudado. Poderia ter feito minhas dancinhas no TikTok. Enquanto eu fiquei assistindo a Vanessa Lopes dançar. Poderia ter feito a minha própria dancinha. Isso não pega mais os moleques. Porque o moleque não toma esporro em casa porque não tem pai. Que o pai tá vendo a própria Vanessa Lopes no TikTok. Na escola, o professor também não fala mais nada disso. Que o moleque é um idiota, senão o moleque bate no professor. E quando chega na internet... E o cara vê alguém com tom professoral... O cara fala... Ai, cara, que cara idiota, mano. O que esse cara pensa que é, véi? O cara com tom professoral... Vou assistir um cara que não vai ficar... Me julgando por eu ser um imbecil completo. Aí é foda. O próprio pai é tiktoker. Eu vou muito professoral agora. Mas isso é verdade, cara. As pessoas, elas não querem que você... As pessoas não querem que você faça nenhuma crítica a elas. Entendeu? Elas querem simplesmente vegetar. Vegetar. E se você chega pro cara e fala assim... Cara, você tá virando um vegetal, filho. Você tá virando um vegetal. Eu gosto pra caralho do Cazé. Mas o cara que passa a madrugada inteira assistindo 10 horas de live do Cazé... Por mais que seja maneiríssimo, porque o cara esteja sozinho... E que aquilo ali traga um afago pro cara... Que tá se sentindo sozinho... Que sei lá, tá gordo pra caralho. Não consegue levantar. Só consegue ficar na cadeira. Então ele assiste o Cazé porque ele não consegue sair. Isso não é uma coisa boa, cara. No final das contas. Não é, cara. A pessoa que tá fazendo isso não tá bem, né? E eu acho que tipo assim... O papel do influenciador... Tudo bem que o Cazé falou que ele não se identifica como um influenciador... É justamente tentar tirar as pessoas disso. Não tem nenhum problema você sentar pra assistir uma live. Não tem nenhum problema. Porra, o cara tem entretenimento ali... Você senta pra assistir um futebol. Entendeu? Mas porra, você não pode ficar... Caralho, fazer dessa porra profissão de fé. Não tô falando sério, cara. Tô falando sério. Essas pessoas não tão bem. Sei lá. Isso é o que eu penso, né? Eu entendo que ele faça mais ou menos a mesma coisa que eu faço aqui. Eu sento aqui e converso todo dia ali com os mesmos caras. Mas eu faço isso por duas horas. Três horas, no máximo. Entendeu? E eu tô sempre dando esporro em vocês. Não vai dizer que é mentira, não. Não vai dizer que é mentira, não. Porque todo dia tem um esporro diferente. Pois é. Se tem uma coisa que eu faço bem também é dar esporro. É porque eu não trabalho mais fora e não posso dar esporro em ninguém. Eu dou esporro em vocês. E aí ele pode interpretar como, de fato mesmo, a molecada é mais burra ou é mais vazia. Mas é isso mesmo. Nós todos somos mais vazios. Não tem jeito. A gente é vazio. A gente é raso. A gente é isso. As relações estão cada vez menos profundas. Estão cada vez mais desapegadas. Eu acho que é um sinal dos tempos, tá ligado? O cara quer ver um vídeo ali de um cara, porra, do Muciranas da vida, que é um programa lá que a gente reage, ele vai ver o cara e ele vai falar, pô, que merda, que nojo. Tá ligado? Mas ele vai ver essa porra comendo, sacoé? E ele vai comer essa porra rápido pra caralho porque ele tem que ir pro trabalho correndo ou porque ele tem que estudar correndo ou porque ele tem que fazer porra nenhuma depois. Mas é isso, tá ligado? É só porque eu às vezes recebo umas críticas... Às vezes eu recebo umas críticas nada a ver, tá ligado? É porque, tipo assim, o Cazé, ele não tem culpa do sucesso que ele fez. Ele não tem culpa, cara. Ele é um cara que sentou ali, pô, vou ver o meu futebol. Eu vou comentar sobre o futebol. E as pessoas começaram a ver que isso é maneiríssimo. Ah, porra, maneiro. O cara faz o comentário maneiro. Conhece os caras. Ok. E ele continua fazendo ali as coisas dele. Só que, porra, eu não posso chegar pra ninguém e dizer o que as pessoas têm que fazer. E eu nem sei se o Cazé faz isso, pra ser sincero. Né, mas... Alguém precisa dar um norte pra essas pessoas, cara. Porque, porra, de 30 mil pessoas que te assistem ali, se você tira um, dois, dessa vida doida de assistir 10 horas de live na madrugada, né... Mas eu não sei, a maioria das pessoas não faz isso. Porque isso vai, isso vai contra, isso vai completamente contra o nosso trabalho aqui. Porque qual é o trabalho do, do reactor? Qual é o trabalho do influenciador? E qual é o trabalho do, do streamer, do youtuber? É imbecilizar as pessoas cada vez mais. Imbecilizar, vender e fazer as pessoas cada vez mais idiotas, pra que elas consumam cada vez mais teu conteúdo. Que é uma merda. E é completamente descartável. Esse é o trabalho nosso, né... E eu fico sempre nessa, nessa sinuca de bico. Porque eu me sinto mal muitas vezes de fazer isso. E vários vídeos aí eu já expulsei as pessoas do meu canal. Tem 100 mil pessoas vendo Vai Dar Namoro. Pois é. Isso daí é uma coisa que, tipo assim... Eu não faria, tá ligado? Eu não faria. Ia ser lindo se o Cazé chegasse um dia assim e falasse assim... Galera, olha, eu tô milionário. Parem de ficar vendo essa porra idiota de Vai Dar Namoro. Vai estudar. Vai montar uma birosca. Vai cuidar da tua família. Vai praticar esporte. Vai fazer qualquer outra coisa que não seja assistir Vai Dar Namoro. Beleza? Tô indo embora e eu nunca mais vou abrir uma live na minha vida. E eu quero que vocês que estão aqui, 100 mil pessoas, peguem essa mensagem e... E sigam a vida de vocês. Aí, 5 minutos depois que acontece, Baianinha RP vai ficar com 100 mil, 100 mil pessoas vão entrar na live da Baianinha RP e vão continuar lá. Dando cabeçada no teclado. Então, volta, Cazé. É melhor Cazé. Prefiro Cazé. É mais legal. É mais engraçado. Cara, os caras dão, o streamer dá o que as pessoas querem, entretenimento puro, raso, como ele falou. Vazio. Se você pega e começa a filosofar, a dar esporro, a falar com um tom professoral, o cara vai... Pô, essa merda tá parecendo meu pai, porra. Né? Aí, quando tu vai ver, o pai do cara é o pai do cara nasceu em 1956, né? 1956, porque os pais de hoje em dia fazem um vídeo sobre isso. Não, fazer porra nenhuma, o vídeo é o caralho. Saco cheio de fazer vídeo. Ele deixa claro que tá rico, mas a galera não tá nem aí. É, mas não tem problema ele tá rico, cara. Não tem problema. As pessoas estão ali porque gostam dele. É como se você fosse na rua e encontrar um teu amigo pra ficar conversando várias horas. Só que quando você fazia isso, o que que teu pai falava? Quando tu chegava em casa, falava, filho da puta, não te quero mais na rua até essa hora, vai estudar. Só que hoje em dia, as pessoas não têm mais, parece que os pais não têm mais esse controle. Entendeu? O maluco fica o dia inteiro na internet vendo merda e a madrugada inteira também. Os caras tão virando zumbi, cara. As pessoas são zumbi. O cara que passa a madrugada inteira. E outra coisa, isso também, eu não sei como é que é a vida do Kazé, mas isso não é bom pra ele também. Entendeu? O que eu faço aqui não é bom pra mim? Me faz mal pra caralho? Trabalho pra caralho, cara. O dia inteiro. O dia inteiro. Durmo pensando o que eu vou fazer no dia seguinte. Se os Prime vão sumir. Pelo menos ele não tem essa preocupação, né? Se ele vai ficar pobre amanhã. Eu tenho. Mas eu não acredito que isso faça bem fisicamente pra pessoa. O cara que fica 10 horas ali fazendo live de madrugada. O corpo precisa descansar, cara. Eu acho, eu acho assim que os caras que tem, é igual a música do Rush, cara. O exemplo tem que vir de cima, assim. Porque quando o cara que tá lá embaixo, que nem eu, fala, parece que é inveja. Na verdade é, eu queria os Prime do Kazé. Mas é exatamente isso. Se você critica alguém que tá lá em cima e fala, caralho, que cara invejoso, cara. Pô, esse maluco é só invejoso. Quando o cara que tá lá em cima, poderia tá falando tudo aquilo que eu tô falando aqui. Quando o cara que vê a porra do X-Race, fala o que eu falei na live do Cuphead. Entendeu? Quando o cara que vê um vídeo merda de funk, com o nego com arma, fala o que eu falei nos outros vídeos que eu fiz. Mas o nego não faz isso. Por quê? Porque é mais fácil imbecilizar. Se você tiver o tom professoral, você vai espantar a molecada, vai espantar o zumbi. Você vai espantar o zumbi. E você não pode espantar o zumbi, porque é o zumbi que te dá dinheiro. E é óbvio que eu vou botar o Casimiro nesse meio. Porque você viu o Casimiro... Pô, me desculpa, cara. Live dele com... Eu te desculpo. Pode falar. Fala, Resta. Vai. Duzentos, né? Duzentos mil pessoas assistindo. Ele transmitindo... É porque ele transmite também jogos, né? Ele comenta jogos, comenta... Mas, cara, desculpa, quem é que vai... A pessoa que vai assistir o Casimiro transmitindo o jogo não sabe absolutamente nada do esporte. Ele quer ver alguém ali... Que ele gosta. Reagindo indignado. Cara, me diz se o Casimiro alguma vez calçou uma chuteira na vida. Pô, o Casimiro, acho que não tem chuteira do tamanho do Casimiro. É, uma vez me falaram... O maluco me falou na rua que viu o Casimiro. Falou que o pé dele é redondo, filho. Igual o pé de porco. Falou que o pé dele é assim, ó. Redondo. Pô, não tem chuteira assim. Doideira, né? É, mas isso daí também... É complicado, cara. E assim, o PVC nunca calçou uma chuteira também na vida. Pô, tu acha que o PVC já calçou uma chuteira na vida? Você não precisa ser jogador pra falar... Pra entender e falar de futebol. Pô, tudo bem que tem coisas que, tipo assim, alguns comentaristas falam. Que falam, pô, esse cara não joga bola, filho. Né, tudo bem. Mas isso não tira a parte do entretenimento do cara, né? O Galvão Bueno nunca botou uma chuteira no pé também, pô. E muito menos entrou num carro de Fórmula 1. Ou muito menos calçou uma luva de boxe pra lutar com os gladiadores do novo milênio. Pô, mas aí o Galvão Bueno também nunca calçou uma chuteira, o Regis Tadeu. Não faz sentido esse teu argumento. O PVC também nunca calçou uma chuteira. Não, pô, foi mal. Até agora tava cordial, mas esse comentário foi burro. A Globo faz transmissões de Copa do Mundo, né? Com uma equipe que nunca... Parece até que foi um reactor mesmo. Parece até que foi um reactor que a gente fez o roteiro. Igual o... Aí é foda. A gente dá razão pro Regis, porra. A gente dá razão pro Regis. Você tem... Influência... Eu detesto essa palavra. Essa palavra é uma merda mesmo. Influenciadores digitais... Eu não gosto disso, tá ligado? Eu não gosto dessa palavra. Até o moleque falou hoje, pô, você é meu ídolo. Eu acho isso uma merda, tá ligado? Mas, pô, tipo assim, cara... Eu vou ser sincero. Pô, mano, é muito difícil colocar... Tipo assim, é muito difícil colocar isso. Parece presunção, tá ligado? A galera que me acompanha sabe que eu não sou assim. Mas, pô, eu creio que ali na... No... Porra, no fim das contas. Outra coisa que a gente tem que levar em consideração... É que o Kazé é um maluco muito novo, cara. Né? O Kazé é um maluco novo, cara. É a mesma coisa que você esperar... Não. Lógico que eu tô exagerando. Mas esperar alguma sensatez do Coringa da Loud. Lógico que eu acho que é o Kazimiro muito mais sensato do que o Coringa da Loud, porra. Mas é mais ou menos isso, assim. Os caras são muito novos, cara. Né? Porque antigamente... As pessoas se espelhavam em outras pessoas... Mas existia todo um preparo por trás daquelas pessoas ali. Então tinha todo um cuidado com o que os artistas iam dizer e tal. Alguns outros caras quebravam a regra, assim. Esses caras do rock quebravam a regra. Faziam merda pra caralho. Mas sempre teve muita prudência no que os artistas falavam e faziam. Hoje em dia o cara aparece na internet segurando um... É... Vendo se o tiro vai passar por dentro do livro. E o cara toma um tiro no peito e morre. Entendeu? Então, tipo assim. As pessoas estão ficando inescrupulosas pra conseguir visualização. O YouTube e as plataformas dão muita ênfase. Essas pessoas imbecis que ficam criando coisas imbecis. E as crianças repetem essas coisas. Outro dia um amigo meu falou que a filha dele trollou ele. Pegou o pacote de biscoito. Tirou os biscoitos todos de dentro. Tirou o recheio e botou a pasta de dente. No pacote inteiro. Poderia ter feito só em um, né? Ele falou que ficou puto. Ela viu isso em um lugar, em um canal, né? A minha filhada... O bolho... Outro dia eu liguei pra ela e ela tava chorando porque o meu cunhado não queria deixar ela jogar no celular. Por quê? Porque a porra do jogo que os YouTube ficam mostrando é um jogo estúpido. Onde você compra uma casa e tudo que você tem que comprar é uma cidade. E naquela cidade você não faz nada. Você tem que comprar uma casa com dinheiro real. Aí você compra a casa. O que tem dentro da casa? Nada. Você tem que comprar uma geladeira com dinheiro real. Você tem que comprar um sofá com dinheiro real. Você tem que comprar um fogão com dinheiro real. Tudo com dinheiro real. Quer dizer, é uma parada feita pra poder imbecilizar as crianças e tomar dinheiro dos outros. E tomar dinheiro dos outros. E isso tá começando a ser normal. Isso tá começando a ser normal. Daqui a pouco eu falo assim. Cara, isso aí é assim mesmo, porra. Sempre foi assim. Vai ser aqueles argumentos que as pessoas usam comigo. Mas, bom, tá. Mas sempre foi assim. Sempre foi assim. Eu sou uma boa influência pra molecada, tá ligado? Eu acho que eu passo uma ideia legal aqui quando eu falo algumas paradas e tudo mais. Pô, esse comportamento do Reis é um comportamento ruim, mano. É amargão, tá ligado? Acho que hoje tem espaço pra geral, saco é? Eu já falei assim. É a mesma coisa do futebol. Quando a gente faz um jogo que tem uma transmissão que é tradicional. O meu objetivo não é tirar o espaço de ninguém, tá ligado? Acho que tem espaço pra geral, saco é? Tendo espaço pra geral, não tem porquê se emputecer com outros. Mas eu sinto, assim, tudo bem que você não pode, mais uma vez, querer dizer o que as pessoas têm que fazer ou como as pessoas devem agir, né? Mas eu lembro que quando eu era pequeno, tudo que a gente fazia, os professores perguntavam, cara. Tipo assim, quando eu jogava futebol, você só jogava se você tivesse com as notas boas. Senão você não jogava. Senão você não jogava. Era assim que acontecia, cara. Você não podia jogar. Você não podia entrar no... Era assim, pô. Se você ia fazer luta, eu fiz judô. Se você não tivesse com nota boa, você não participava do treino. Tudo bem que eu nunca vi ninguém não participar. Isso é verdade. Eu nunca vi ninguém não participar. Mas porque a molecada toda tinha nota boa. Então, às vezes, eu acho que falta uma palavra, entendeu? De... Eu não sei, eu não sei. Tipo assim, não tô falando do Kazé. Porque eu até acho que ele faça isso, né? Mas o Kazé é um cara que troca ideia. Eu já vi ele trocando ideia. Já vi ele contando história. Ok. Mas, por exemplo, quando você vai lá pro Coringa da Laude, é um cara sentado dirigindo um táxi, filho. Dentro do GTRP. Só isso. Não tem nada pra falar. E eu também não desgosto do Coringa da Laude. Deve ser um moleque de gente boa. Entendeu? A culpa... A culpa tá nos pais. Óbvio que não educam. Ou que muitas vezes não tem nem tempo de educar. Porque tá correndo atrás pra ganhar vida. Pra sobreviver. Pra dar comida pro filho da puta do moleque vagabundo. Mas, cabe ao cara que tá do outro lado tentar passar uma mensagem, entendeu? Não seja igual ao seu pai. Ou seja igual ao seu pai, né? Se o seu pai tem pelo menos 45 anos, seja igual ao seu pai. Se o seu pai tem menos que isso, é foda. Na sua vida, eu sou influenciadora digital. Tá ligado? Só falta falar. É que nem antigamente. Ah, eu sou modelo manequim. Né? Atriz, modelo e manequim. Eu sou atriz, modelo e manequim. Eu quero mandar um beijo pra meu pai, pra minha mãe e pra você, Xuxa. Sabe? Influenciador digital. O termo já é ofensivo. Você seguir alguém que se autodenomina influenciador digital... Eu não me autor... Você tá atestando, você tá assinando um atestado de burrice. Aí, react, 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 eu... Nossa, ia falar um negócio. Importante frisar que a carreira do Regis Tadeu, né? Foi muito feita à base do react, né? O Regis Tadeu, que é um crítico musical, e eu via os programas dele, meu pai via junto comigo, eu via com meu pai o Regis Tadeu na TV, ele fazia react. No programa da Luciana Gimenez, ele tava sempre lá, falando mal das bandas. Ele reagia aos músicos, ele dava a opinião dele, exatamente assim como qualquer pessoa faz, como eu faço. É muito engraçado, né? Ele fala como se o cara... É a primeira vez que ele tá vendo isso, é tudo armado. A TV é tudo armado, né? Eu vim da TV também, eu sei como é que é. Inclusive o personagem do Regis Tadeu. Eu achava divertido, né? Mas todo mundo considerava insuportável na TV, porque ele era um cara que era assim mesmo. É rabugentão, porra. Escrotizava as pessoas. Ele dava nota zero, porra. O público xingava ele pra caralho. E era isso todo santo programa. Assim como é todos os meus reacts, né? Então, tipo assim, caralho, é bizarro, né? É muito bizarro, porque é exatamente o que eu faço, tá ligado? É exatamente a mesma coisa. Pô, mas eu... Tipo assim, eu prefiro... Eu prefiro um cara que chega na cara de uma funkeira, lá, igual que ele falou, e falou, cara, a tua música é uma merda. Isso aí que você faz é um lixo. Eu prefiro um cara que tenha peito pra falar isso, entendeu? Isso aí é um lixo. Mas são exatamente essas coisas que atraem as pessoas. Não, o funk ficou pior, cara. O funk ficou pior. Parece que tudo piora com o tempo. Tudo piora. Se você viu que virou sertanejo, virou um sertanejo universitário, filho. O sertanejo virou um sertanejo universitário. O funk virou uma porra que era crítica. Uma crítica social virou uma porra de putaria e arma e bandido. Todas as coisas estão ficando assim. As redes sociais estão completamente estragadas. A internet está estragada. Está tudo estragado. Samba virou pagode. Os jogos, que eram cinematográficos, viraram descartáveis de serviço. Quanto mais jogo, melhor. Mais rápido possível. Mais jogo pro cara combar. Combra aí, filha da puta. Se você for ver qualquer programa do Registradio, era assim, tá ligado? É divertido, tá ligado? Porque é bizarramente igual, mano. Eu espero que daqui a 30 anos eu também esteja xingando o geral que está fazendo o react. Tipo assim, eu não faço essa análise crítica baseada em conhecimento, tá ligado? Eu faço uma análise baseada em minha experiência de vida, tá ligado? Simples assim. É o que eu falei. Ele tem mais uma análise professoral de ensinar, tá ligado? De mostrar o conhecimento. Mas é bizarro. Tipo, esse bagulho de achar que a TV era um bagulho... Caralho, puta, glamuroso pra caralho. Porque ele estava lá no totem do Raul Gil vendo um cantor. E um cara que está sentado no computador vendo o mesmo cantor ou um outro cantor e dando a opinião dele. É uma merda? É descabido, mano. Sabe qual é? É isso. Tipo assim, eu acho que eu expliquei. Mas, pô, eu convido o Red Stadeu a conhecer o meu conteúdo porque ele não conhece, mano. Ele não conhece. Eu ia ver um outro. Ele fez um vídeo aqui de 14 minutos. Pô, já me alonguei demais. Eu acho que ele vai falar mais do mesmo, tá ligado? Mas aí, tipo assim, pô, mano. Essa parada é meio... Essa parada é meio... Eu acho ruim, cara. Sei lá, eu acho meio... É o que eu falei. Mano, o cara se sentir superior porque ele sabe mais, tá ligado? Do que o outro. Isso é uma merda, mano. Eu acho isso zoadaço. Mas tá bom. É, mas é foda as pessoas não darem valor. O foda é as pessoas não darem valor ao conhecimento das outras porque a outra pessoa, sei lá, por algum motivo você acha que ela se sente superior. Eu não acho que o Red Stadeu se sinta superior, não. Eu acho que o que ele fala é bem verdade, cara. Então, eu não acho que o Red Stadeu tenha falado besteira. Ele é muito sensato nas coisas que ele diz. é porque as pessoas hoje em dia não querem ouvir esse tipo de crítica, pô. Se o pai grita com o moleque, o moleque fala meu pai, eu não gosto do meu pai. Se a mãe grita, o cara não gosta da mãe. Tá ligado? Se o professor grita, o professor é isso, é aquilo. Se o chefe grita, é assédio moral. Se o chefe critica, é assédio moral. O pai é fascista. Isso aí. Só quem gosta de mim são os meus amigos. É isso aí, entendeu? Então, é normal quando as pessoas veem o cara como o Red Stadeu sentirem o ojeriz. É a mesma coisa que sentem de mim aqui. É a mesma coisa que sentem de mim. Na moral, o Red Stadeu é chato pra caralho. Ó o Emerson aqui. Pode ser chato pra caralho, mas você deveria ouvir ele. Pode ser chato pra caralho. O Schopenhauer também é chato pra caralho. Você deveria ler ele. Tá aí minha resposta. Dois meses de atraso, né? Interno resta de outro tipo de opinião, pois ele é de uma geração que as pessoas, para atingir o sucesso, precisavam fazer algo realmente digno de nota. Eu concordo. O ponto é que vivemos outros tempos em que, com o advento das redes sociais, permitiu que o indivíduo pudesse atingir a fama simplesmente pelo seu jeito de ser e se expressar. Concordo plenamente também. No caso do Casimiro próprio, já disse que seu conteúdo é simples, o que de fato é verdade. A questão é que, de fato, a questão é que o fato do Casimiro ser comunicativo, carismático e demonstrar espontaneidade, permitiu que ele ganhasse simpatia do público. Muito obrigado, Adílio. Senhor Adílio, né? Não tem como esse cara ser jovem, né? Adílio. No mais, está arriscado o Casimiro fazer um react desse co... Adílio é da idade do Registadeu, Adílio. ...e gerar mais entretenimento para o seu público. Cara, é... É porque... Mano, é muito engraçado, porque é exatamente o que os caras faziam na época dele, mano. É isso que eu... Tipo assim, esse ponto que eu falei, o Registadeu fazia um react. É exatamente a mesma coisa. Tipo assim, eu ficava sentado no sofá com o meu pai vendo o Raul Gil. Os caloros do Raul Gil. Eu via com o meu pai. Eu adorava, mano. Eu adorava, tá ligado? Eu adorava. Hoje eu vejo pessoas sentadas com os familiares vendo os cortes, tá ligado? O que que me agregou eu assistir os caloros do Raul Gil? Porra nenhuma! Porra nenhuma! Nada, mano. Eu não aprendi nada com o Registadeu, com o Raul Gil, com o... Não aprendi nada. Era um entretenimento, ponto. Era demais, era legal. Era legal, ponto. Sacoé? Era legal. E esse era o objetivo. Ser legal, era legal. Eu adorava. Ele cumpria exatamente o seu objetivo, ponto. Tá ligado? Não tem nenhum problema não ter aprendido nada com o Raul Gil, nada com o Registadeu, sacoé? Absolutamente nada. Eu adorava ver, mano. Eu adorava ver as opiniões dele. Eu adorava, eu gostava. Eu acho que essa galera fica amarga assim por ter medo de ser esquecido. Cara, eu acho que não, até porque... Registadeu, se esse é o seu medo, fique tranquilo, não. Eu jamais vou te esquecer. Já assisti na televisão com meu papai. Eu acho que essas pessoas, elas ficam... A palavra é meio pesada, tá ligado? Mas eu não tô falando que ele é frustrado. Eu tô falando que ele fica frustrado. Porque uma pessoa que teoricamente, ou que na prática mesmo, tem menos conhecimento que ela, tá surfando uma onda de uma parada que ele não conseguiu se adaptar. e ele conseguiu se adaptar, mano. Tanto que ele tem um canal de cortes lá, sacou é? Um canal de cortes, porra, exatamente com a mesma nomenclatura que o meu, né? Porque eu já falei, a gente tá junto, porra. Sacou é? Essa que é a parada. Não sei se é isso não, cara. Eu não vejo o Registadeu como isso. Eu vejo o Registadeu como um cara que tá falando, tá demonstrando e provando que as pessoas estão cada vez mais imbecis. Não tem como você negar isso, cara. Não tem como você negar. Não, eu entendo que o Casimito tá em outra geração, realmente. Ele não tá nem... O que ele faz pra ele, ele tá sentado ali como se fosse... As pessoas assistem ele como era ele assistindo o Registadeu com o pai dele. Entendeu? Ele tá sentado ali fazendo entretenimento. Tá conversando com a galera, tá trocando ideia com a galera, entendeu? Hoje a internet permite isso. Ele não faz isso por mal. Ele não tem culpa do sucesso dele. Valeu. E enquanto ele gostar e se sentir bem fazendo essas coisas, ele tá fazendo, entendeu? A hora que ele tiver que parar, ele vai falar galera, isso não faz mais sentido pra mim. Eu paro. Só que isso não invalida o que o Registadeu quer passar. Que são pessoas que têm a vida vazia e perdem horas ou passam horas tipo assim, não é uma hora ou duas horas de programa como era o show de calor. São dez horas todos os dias. Se você estuda dez horas, seja pra o que for, você passa num concurso pra NASA. Você passa pra polícia. O Gouveia deve ter estudado muito menos aí pra passar na Polícia Federal do que um cara que assiste a live do Cazé. Deve ter estudado menos horas do que o cara que assiste a hora do Cazé. A live do Cazé. Entendeu? Então, o Registadeu não está errado. Não está errado. E as pessoas não gostam do Registadeu. As pessoas têm um certo preconceito contra o Registadeu. Primeiro, porque ele é velho, ele é de outra geração. E segundo, as pessoas odeiam que você toque na ferida delas. Porque no fundo, lá no âmago da pessoa, o cara tá sentado quatro horas da manhã vendo a live, seja de quem for, o cara tá aqui, caralho, eu sou um bosta. Eu sei que eu sou um bosta. Mas eu não quero que ninguém diga pra mim. E isso é triste pra caralho, cara. Isso é triste pra caralho. Isso pode até ter o lado bom que antigamente não tinha, antigamente não tinha a internet e essas pessoas ficavam sozinhas. Provavelmente de madrugada elas dormiam. Ou elas liam alguma coisa, ou elas jogavam videogame, ou elas viam algum filme. De qualquer forma, a internet ajuda o cara a ter uma relação ali. Que eu não sei se é tão bom assim, porque não é verdadeiro, cara. Entendeu? Não é verdadeiro. Às vezes o cara sente uma... Porque a gente recebe muitas mensagens assim de porra, tuas lives... Pô, eu tava triste, tuas lives me ajudaram. É tipo assim... É aquela música do Pink Floyd. O cara fica entorpecido. Mas o problema real... Não... Você não tá tratando o problema real. Porque o cara não tá bem, cara. Não tem como você tá bem com você mesmo se você tá quatro horas da manhã acordado, vendo qualquer tipo de entretenimento. Qualquer. Eu acho que se você fica uma vez... Pô, hoje eu tô... Hoje eu trabalhei pra caralho, tô estressado, sei lá. Hoje eu quero, foda-se. Hoje eu vou sentar aqui tomar sorvete, comer pipoca, beber refrigerante e vou assistir o casé e foda-se. Ok, beleza. Cara, entretenimento é pra você se divertir. Pra você esquecer da parada. Esqueci. Domingo, existia esses programas merdas aí na TV pras pessoas vegetarem. Mas o cara que vegeta todos os dias, o cara não tá bem. E isso não é... Isso daqui não é... Não é pra você... Você tá alfinetando ninguém, é... É... Criticando... Não é, cara. É porque às vezes a pessoa... A pessoa tá... Como eu falei, a pessoa tá entorpecida. A pessoa sente... Assiste a parada, a pessoa usa a droga e se sente melhor. Entendeu? A pessoa usa a droga e se sente melhor. Depois o efeito passa. E o cara volta a pensar, caralho, eu sou um bosta. É o que o cara faz. Usa a droga de novo. Entendeu? E quando você vai ver, passaram 10 anos, filho. E você não comeu ninguém. Essa que é a pica. Essa que é a pica. E entenda isso como muitas coisas, no sentido muito amplo da palavra. Você não estudou, você não se especializou, você não aprendeu outro idioma, você não conheceu pessoas, você não viajou, você não viveu, você vegetou. E por mais que você viva, você sempre vai sentir que não foi o suficiente. Isso é normal. Isso é normal. Você sempre vai achar que perdeu tempo. Pra caralho, que você poderia ter feito outras coisas. Só que isso deve ser muito pior quando é verdade. E eu gosto pra caralho do Kaze. Ele é um maluco de gente boa. Ele é um maluco do bem. Entendeu? Tem vários caras aí que você vê claramente que são do mal. O Kaze é do bem. Peripraib, porra!